TV Seridó. TV Seridó. Aconteceu, a gente tá lá. Oferecimento. Olá amigos da TV Seridó. Hoje é dia 25 de agosto, dia de estrearmos aqui a promoção do participante do show da TV Seridó. Vamos sortear neste momento o assinante da TV Seridó que vai ganhar automaticamente 50 reais e concorrer a mais 50 reais no show da TV Seridó que vai acontecer amanhã no bairro São Sebastião. Olha só, só pra que vocês possam perceber aqui a honestidade desse sorteio, várias pessoas, porque aqui estão todos os assinantes da TV Seridó que estão com suas parcelas em dia aqui do mês de julho. no caso, que pagaram o mês de julho, ok? Então, colocar aqui dentro e balançar a caixa, sacudir a caixa, pra que possamos ter aqui o nome do Felizarro, ok? Pede pra que a minha amiga Belinha aqui possa ajudar. Força Belinha, força Belinha. Você tá com sono, passa aí pra Clarissa agora. Isso, sacudeu bem, sacudeu bem, sacudeu, passou boas vibrações aqui? Então, beleza, vamos lá. Hã? Não, agora, vai, Carol vai, é quem vai tirar aqui. Carol, por favor, sem olhar, tá? Olha, não, não olha, cara. Era aí que ela olhou pra cá, não é pra olhar não. Olha lá, não olha e puxa. Vamos lá, vê aqui quem é esse Felizado. Maria Gomes. O número dela, Jéssica, olha pra mim, por favor, é o 0225. Vamos aí ter as informações de quem é a Maria Gomes. Maria Gomes de Oliveira, ela é da rua João José de Oliveira, 358, do bairro Buqueirão. Tá aí, Maria Gomes de Oliveira, você é a sorteada. Você já ganhou 50 reais, agora é a hora do desafio. Você está convidado a participar amanhã no Bairro São Sebastião do Show da TV Seridó. E concorrer em nossa prova a mais 50 reais. Você pode aí ganhar 100 reais. Ok? Então, obrigado aí a todos vocês que acompanharam e boa sorte nos próximos sorteios. Tchau, tchau.